Olha pra mais uma stream com a galera Ai carai 3, 2 E a Josie aqui do meu lado, mas a Josie não me quer Ajuda eu a ficar com a Josie Eu amo a Josie Eu e a Josie a gente se combina É tipo assim, tô com o cabelo meio branco, meio loiro E ela tá com o cabelo verde É tipo Arlequina e Coringa, velho Cabelo verde do Coringa, tá ligado? E Arlequina Aê, matei um Tem no papo ali, ó Pro pessoal matar eles Menos o Garifidorento Garifidorento é Garifidorento Menos o Garifidorento Nossa, o cara tem 171 de farm em 15 minutos Ah, droga Nem deu tempo Nossa senhora Ai Vixe Maria Ah, bosta Matei Folo, mas depois ele enjoa Glen River Grão Maratona E Vol Lobo O Maratona Ivana O que é? GG time, ó. Ai, acerta, acerta essa porra. Eita. Nossa, eu morri. Mas matei. Ah, não ganhei IP. O LOL tá igual a minha vida, só tem derrota.